Alô pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Já não venho aqui há tanto, tanto tempo, meu Deus Então, eu vim aqui falar um bocadinho com vocês Vim falar um bocadinho do que se passa na minha vida Um bocadinho daquilo que se passa na vida de toda a gente E achei que era efetivamente o melhor vídeo para voltar aqui ao canal Porque eu também já vos vou explicar um bocadinho Aquilo que se andou a passar, porque é que eu deixei de fazer vídeos E assim, mas pronto O que interessa é que vocês neste momento saibam Que nós vamos ter uma maquilha e fala Vou colocar aqui no ecrã para vocês saberem os produtos que eu estou a usar Basicamente, vou fazer uma maquilhagem que tem sido a minha maquilhagem diária E eu tenho gostado de uma coisa assim Não tão full coverage como eu gostava antes Mas eu não sei o que é que vai sair daqui Porque muitas vezes eu digo, ah, vou fazer uma cena simples E depois eu prometo, ah, duas horas a maquilhar Portanto, não sei e sem mais demoras Vamos começar o vídeo Então pessoal Eu sinceramente Tenho estado Mais afastada do Youtube E das redes sociais em geral Por uma simples razão Desmotivação Sinceramente Ah, um parênteses E vou estar a olhar para aqui porque é onde eu tenho O meu espelho, ok? É só para saber Mas pronto Basicamente Eu estou desmotivada Porque Eu entrei no Youtube Por gostar de ver vídeos E achar que Posso trazer um bocadinho De conteúdo Para aqui para vocês Para se divertirem Assim como eu adoro ver Outros tipos de vídeos E assim E estou só para ver basicamente vídeos no Youtube E então Achei que Que era giro Porque não experimentar Pronto Foi isso Só que a verdade É que Eu não estou aqui Para conseguir Ganhar dinheiro Com aquilo que eu faço Ou deixo de fazer No Youtube Nas redes sociais Não é essa a minha intenção Sinceramente Eu vim para o Youtube Por gostar E por ser uma cena Que sinceramente me interessa Só que Houve uma altura Que eu estava meia Cansada disto Porque Gravar vídeos É muito cansativo Vocês têm que preparar o cenário Vocês têm que preparar Tipo A mesa tem aqui Literalmente Uma Uma salva de mar À minha frente Com os produtos Tenho a luz Tenho a câmera Tenho o estampé Tenho que montar tudo E depois do vídeo estar gravado Ainda tenho que ir editar o vídeo Ainda tenho que submetor o vídeo no Youtube Fazer inscrição De seta De seta De seta Pronto É muita coisa E sinceramente Eu estava numa altura Em que não me apetecia Simplesmente não me apetecia Depois da quarentena Eu no ensino da quarentena Tentei ser produtiva Estava a treinar todos os dias Basicamente Estava a tentar comer melhor Entretanto Veio os testes Também tive bem desmotivada Porque tinha duas cadeiras Do primeiro ano Para fazer Não tinha tempo para treinar E acabei por engordar Tirava fotografias Não gostava de nada Daquilo que eu tirava Até gravei De dois ou três vídeos Editei E disse tipo Não Eu não estou a gostar Não estou a sentir Então Como eu não estava a gostar Daquilo que eu estava a fazer Eu basicamente Deixe de fazer E foi isso E foi basicamente Por causa disso Eu não Não me importo De não ter mil Ou não ter dez mil Claro que se eu chegasse A esse patamar Eu ia Eu ia adorar Ia ser também Uma motivação Para continuar Mas como eu já disse Como eu não vim para aqui Com a intenção De fazer dinheiro E assim Mas vim para aqui Porque gosto Tipo Isso para mim É sinceramente Muito secundário Então pronto Foi basicamente Por causa disso Basicamente Fui para a França Fui para Paris Com o meu namorado Um fim de semana Como Para festejar O meu aniversário Entretanto Aquilo começou a piorar E a minha faculdade Foi a primeira faculdade A ter um caso E por isso Fechou Fechou a faculdade E eu no dia em que vi Já estava fechada Do dia que vim de França Estava fechada a faculdade E então Eu marquei O voo para a Madeira No dia 9 Marquei dia 9 E eu iria ficar Pelo menos 15 dias em casa De quarentena Voluntária Viste que tinha andado a viajar E visto que tinha ido Para Paris E assim E lá já havia 300 e tal casos Quando eu fui Entretanto Acabam os 15 Ou 20 dias Que eu tinha ficado Eu não me lembro E o que acontece Dá-se a quarentena Obrigatória Em Portugal Eu Ok Vamos ficar Mais um tempinho Em casa E fiquei O tempinho Em casa E tentei ser Produtiva E até fiz Os Quarentena Diaries Basicamente Começou A ver a altura De textos E está Fechada em casa E Estarem a estudar Para uma senha E de repente Vocês Soubem falar De Covid 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 Todas as notícias São sobre a Covid Os vossos textos São todos Todos De Covid Vocês Começam a ficar Um bocado cansados E depois Eu não tive Uma época de exames Tipo De duas semanas E tive Mais de um mês e meio A estudar Num de stop Porque E com testes Às vezes Dois testes Três testes Por semana E eu estava Psicológica Muito exausta Estava tão exausta Que depois Não me pedecia fazer nada Já estamos a falar Em junho Ok pessoal Estamos em junho E eu Já estava Numa cena De chorar Cada vez Que tinha um teste Estou a perceber Ansiosa Já não estava a fazer bem Eu acho que Isto do Covid Não estava a fazer bem A ninguém Principalmente A quem apanhou Não é Mas Mesmo a nível psicológico Tudo isto É uma novidade E temos que nos adaptar E isso eu acho Tem vindo A cansar Muitas pessoas E eu compreendo Mas não temos que ser fortes Porque o coronavírus Ainda não foi embora E não temos mesmo Que continuar A ter as medidas As medidas Que a DGS fala E é mesmo Muito importante Portanto Eu acho Que o Covid É afetado Direto Ou indiretamente Toda a gente E na verdade O Covid Continua a influenciar A minha vida E vocês perguntam Por que é Basicamente Foi dia 5 de Outubro Para a faculdade E quando eu fui Para a faculdade Só a medicina Estava a ter aulas No dia 6 Começaram todos os cursos Não estou em erro Não tinha nenhum caso Na minha faculdade E Até dia 25 Hoje é dia 27 Que eu estou a gravar este vídeo Já tenho 80 casos E obviamente Que isto é uma coisa Que me assusta E Acho que assusta Toda a gente E são coisas Que eu Quero evitar É andar No meio Em que Se tem de Ter cuidado É muito difícil Porque Nós nunca sabemos Onde é que os outros estiveram Onde é que tocaram Etc Os bancos Das aulas Podem estar Infectados Portanto Eu escolhi testes online E como vi a situação Piorar E visto que sou deslocada Da Madeira Fui fazer um requerimento Ao Conselho Pedagógico Para fazer A minha avaliação Online também E então Isso quer dizer Que eu vim Passar o resto Do ano Do meu terceiro ano Da faculdade Na Madeira E que vou fazer Tudo online Foi isso Tipo Eu vim para a Madeira E empacotei a minha vida Toda lá E Cá estou eu Na Madeira Outra vez Cheguei no dia 23 A minha irmã Faz anos no dia 24 E eu queria apanhar Os anos da minha irmã Porque Já não me apanho Há dois anos Já não venho Os anos Da minha irmã Há dois anos E então Foi isso E é assim Que a minha vida Estava Entretanto Não foi tudo mal E a minha vida Com este Covid Teve a oportunidade De Sofrer algumas alterações Que foi Que eu em agosto Tirei o curso De maquilhadora profissional E pessoal Foi um sonho Tornado realidade Aconselho Imenso Mesmo a quem não queira Mesmo Quem não queira Tipo Exercer Que não é uma Causa Atenção Mas mesmo Para quem não queira Exercer Eu acho que é Muito importante A formação E tipo Quando eu digo formação Não tem que ser faculdade Não tem que ser essas coisas Mas Eu acho que hoje em dia Nós precisamos De ter formações Nos especializar De tentar Não Não Para a valorização Dos outros Mas para nós Para Para sabermos mais Sobre os assuntos Para Para tudo Para termos mais conhecimento Para podermos Nos especializar Em coisas que Efetivamente gostamos E então Eu em gosto Decidi em julho Agosto Tentei fazer Um curso Como uma criadora profissional E tirei A minha formação Com A única E Amada por mim E por muitos Nádia Ferreira E eu adorei Pessoal A sério Estava com as expectativas Tipo Médias Não eram muito altas Tipo Pensava Que Que ia para lá E que Pronto Não ia Não ia ter Confianças Com muita gente Que as tantas Ia para lá Ia ser tipo Um ratinho Desgoto Sempre Caladinho Sempre no meu canto Porque não conhecia Ninguém Que estava a tirar o curso Mas não Tipo Foi incrível Nós todas ficámos Com uma ligação Gigante Foi Conheci as pessoas Espeitaculares Pessoas que Graças a Deus Estou a conseguir Meter os seus negócios E Apostar Neste momento Da maquilhagem Eu sou uma pessoa Que Neste verão Mesmo assim Com o Covid Consegui fazer Alguns casamentos Consegui fazer Alguns trabalhos Como maquilhadora E isso Deixou-me muito feliz E foi um ponto Positivo Que eu tive Do Covid Que me deixou Fazer isso Deixou-me ficar Aquita Mais tempo E consegui fazer Alguns casamentos Que se fosse Épocas normais Na faculdade Eu não conseguiria Porque em setembro No início de setembro Já estaria lá Portanto Está muita coisa A acontecer Algumas novidades Vocês vão saber Em breve A maior de todas Vão saber Provavelmente No Natal Se tudo correr bem Vão saber No Natal E eu estou muito Excited Para vos contar Portanto Não percam E é isso Agora Estou mega Mega Deseosa Que se chegue o Natal Sou tonta Eu sei Mas estou de género Que se chegue o Natal Tipo Já tive o mesmo Número de Natal Encastei a minha vida Em Braga Tipo A ouvir músicas De Natal Como sabia Que não ia voltar Já fiz o pinheirinho Um pinheirinho Pequenino Que eu tinha lá Então já fiz Já meti as luzes Estou assim Mega entusiasmada Para a situação Do Natal Ah Esqueci-me de dizer Também consegui Nisto Do Covid Dar Os meus primeiros Workshops E eu fiquei tão feliz Porque depois do primeiro Workshops Comecei a dar outro E depois já tive pedidos Para fazer Workshops Personalizados E isso Foi tipo Uma cena Que Tipo Estava-me à força de trabalho Em loop E eu estava Tipo Tão feliz Mas tão feliz Vocês não fazem ideia Ser uma acolhedora profissional Para mim É mesmo Um sonho Tipo Toda a gente me criticava Por me acolhar Quando eu era pequena Tipo Queria ser mais crescida E assim E não era Era mesmo Um amor Que eu tinha Para a maquilhagem E que finalmente Consegui Concretizar um bocadinho mais Tipo A ser uma acolhedora profissional Isso é uma cena Que me deixa Muito Muito Rápido Projetos futuros Tenho o maior projeto Sempre Nas minhas mãos Neste momento E essa vai ser A novidade De Dezembro Vocês vão saber Qual é essa novidade Portanto Provavelmente vão saber Pelos stories Ou por uma publicação No Instagram Portanto Mais vale Começarem a correr E ir Seguir-me no Instagram Margarida Underscore Underscore Continuar a trabalhar Como uma acolhedora profissional Agora vocês vão ter que descobrir Se o meu Outro projeto De Dezembro Tem a ver Ou não tem a ver Com a situação De uma acolhedora profissional Vou deixar aqui No ar O que é que será Que aí vem E pronto É investir Como uma acolhedora profissional É tentar Voltar Com toda a garra Aqui ao Youtube E dar por cima Assim pessoal Eu estou Cheia de vontade Que vem do Natal E então Vou ser louca Este ano Eu vou tentar Fazer vlog Para vocês Eu também perguntei Nos stories Se vocês gostavam De ver E vocês disseram Que sim Portanto Vocês são mais loucos Que eu Só que a verdade É que Eu vou tentar É sério Eu vou tentar E eu estou de género Porque eu já fiz A minha Sou ridícula Eu já fiz A minha intro Já fiz tipo Basicamente Já tenho Muitas ideias Para fazer Para vlogmas E assim Mas não tenho Ideias Tipo Para fazer Agora nada Porque Eu estou sempre A pensar no Natal É esta a realidade E então Pronto É isso que se passa Na minha vida Fazer vlogmas Porque sou louca Já estive A tratar Da intro Para vlogmas E para quem não sabe Vlogmas É Uma cena Tipo De vídeos Todos os dias Até O dia de Natal E basicamente São vlogs Que vocês fazem No vosso dia Eu não sei se vou conseguir Fazer todos os dias O vlog Mas Vou tentar E se não conseguir Vou pelo menos Juntar Tipo Um outro dia Para vocês continuarem A ver a minha vida E quem sabe Até Fazer Tipo Uma mistura De vídeos Planeados Que eu já tenho Também ideias Para alguns E outros vlogs Essa é a minha ideia A nível pessoal Está-me mais longe Porque O meu próximo projeto É o casamento E quando estiver Mais perto Já tenho vídeos Gravados Para Para a série De casamento Mas sinceramente Ainda não postei Porque como em 2022 Tudo acontece Por uma razão E então Ainda bem Que eu marquei O meu casamento Para 2022 Porque com isto Com o Covid Eu quero uma festa Como deve de ser Porque também Não estou a pensar Em casar duas vezes Não é? E então Acho que ainda Em 2022 Já vai estar Numa boa altura Para conseguirmos Fazer festas Como antigamente Com muita gente Com as pessoas todas Que eu quero que estejam lá E pronto É isso Depois Quem sabe Gostava muito De ter a minha própria casa O meu apartamento Ou uma casa Mais minha Portanto Eu não sei Era ótimo Se conseguir Boa Se não conseguir Olha Paciência Uma pessoa vai lutar Mas Se não der Olhem Porque não tinha que dar Curso de sonho Existe? Não Tipo Eu acho que Todos os cursos Quando se tem Tipo Ai que é ser isto Ai que é ser aquilo Tipo É um curso de sonho E depois Tipo Nós vamos para os cursos E é tipo Oh Isto é uma troita Desculpe Mas eu acho que é assim Tipo Eu já trabalhei Este ano Ainda por cima Também com o Covid Tive a oportunidade De estagiar Na inspiração Do trabalho E adorei E já fiz Em janeiro Fiz trabalhos Para advogados E já tive Estagiado no tribunal Ou seja Eu graças a Deus Já consegui fazer Muita coisinha Com a minha idade Tipo Dentro da área Que eu queiram Mas a verdade A verdade A verdade É que a nível de curso É tudo não seca Tipo O odeio Portanto Não sei Acho que Não tem mesmo Nada a ver Acho que vou sair De lá Nada preparada Para a vida real Sinceramente E acho que é isso Que me desmotiva Que é Estar formatada Para saber Teoria E depois saber Que a vida real Não tem nada A ver com aquilo E é isso Que me desmotiva É saber Que aquilo Basicamente Vai servir Mas Não vai servir Assim tanto Mas acho que Acho que não há Um curso de sonho Claro que há aqueles Cursos mais Escolhidos E que as pessoas Mais desejam Tipo Sem querer puxar A brasa À minha sardinha Mas Eu acho que direto É um curso Muito cobiçado Medicina Por exemplo Também é um curso Muito Muito cobiçado Agora Engenharia Mecânica E Por exemplo Aeronáutica E essas coisas Todas Também são cursos Que agora Estão muito Muito exigentes E Mas não quer dizer Que um curso Seja pior que o outro Se eu estivesse Em próximo Claro Existiria Mas acho que Não temos Que seguir A nossa vida Com aquilo Que nós desejamos E sermos felizes Porque Hoje em dia Principalmente em Portugal Não há mercado certo Já não há aquela coisa Como antigamente Ah vai para isto Tipo Na altura O meu pai Ele estudou Educação física Porque ele gostava Mas também faltavam Muitos professores De educação física Aqui na Madeira Então claramente Ele teve logo trabalho Isso é ótimo Mas hoje em dia As coisas já não são assim Mesmo medicina Estão sempre a dizer Ah falta médicos Falta médicos E depois tipo Os médicos Estão aqui E recebem mal E claro Que isso também Desmotiva Porque nós estamos Anos e anos A estudar E a queimar pestanas E a gastar um dinheirão Seja em propinas Seja em livros Seja em apontamentos Seja no que for No meu caso Também em apartamentos E etc E a verdade Isto está difícil A nossa altura A nossa altura E provavelmente a vir Então vocês acham Ai vai para este curso E não sei o que É melhor Mas tipo Não, não é melhor Agora já não há essa coisa Ansiedade social Sinceramente eu não sinto muito Essa cena de ansiedade social Porque eu aprendi literalmente A desligar da opinião dos outros Coisa que antigamente não era De tudo aquilo que eu praticava Eu queria sempre agradar A toda a gente E queria que toda a gente Gostasse de mim Ou daquilo que eu faria Ou das minhas atitudes Ou whatever Só que eu acho que Quanto mais nós tentamos Satisfazer os outros Muitos somos verdadeiros Como nós mesmos E então Acho que é extremamente importante Seguirmos a nossa intuição E ninguém é perfeito Portanto não há esta maneira De ser melhor que aquela Porque na verdade Todos temos coisas boas E todos temos coisas más E por isso Acho que Temos que ser realistas E claro Tipo Tentar mudar Para melhor As nossas atitudes Porque lá está Como ninguém é perfeito Todos temos Possibilidade de mudar Para melhor Mas não tipo Mudar Tipo A minha maneira de ser Mas mudar 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 Para melhorar Estão a perceber? Não sei se me faço entender Mas Basicamente é isso Tipo Eu acho que cada vez mais Nós estamos numa sociedade Um clá de hipócrita Tipo Às vezes acho que não Acho que estamos Tipo Mesmo numa sociedade Ótima E que tipo A minha geração À melhor E depois fico Tipo Não Desisto Tipo Desisto de tentar Acreditar nisto Porque A verdade é que hoje em dia Nós todos Tipo Temos alguém Temos alguém que diz Ai Vai E Isso é tu mesmo E tipo Principalmente o corpo Tipo Ai não tens complexos Tu estás linda Estás maravilhosa E depois tipo Metes uma fotografia No instagram E é tipo Estás gorda E Estás isto e aquilo Eu não entendo Eu não entendo isso Tipo Não consigo entender Essas pessoas Eu nunca na vida Ia para um perfil Ou ia chegar alguém Dizer assim Fogo Estás mesmo gordo Tipo Não E E principalmente Pessoas mais velhas Tipo Têm a tendência A dar palpites Sobretudo Tipo Vais à casa de uma tia Ou da tua avó Assim E dizem sempre tipo Ai Estás tão gordinha Eu sei que tipo Não é por mal Mas Há comentários Que Literalmente Não se fazem E eu acho que esses São deles E A nível da ansiedade social Deve ser a única coisa que Que me dá mais ansiedade É ver as pessoas Ou serem hipócritas E as opiniões das pessoas Cada vez mais são falsas Tipo Ou são falsas Ou são más Tipo Dizem-te uma cena pelas costas E depois à tua frente São completamente diferentes E simpáticos E etc Bem Falta-me só Pôr o batom E digo-vos já Que este vídeo está gigante Porque eu falo E falo E falo E não calo Portanto Sou sim Este vídeo está gigante Perdoem-me Provavelmente Ninguém Escreve-me Estar aqui Mas pronto Perdoem-me Não é mesmo Então pessoal É isso Isto Isto foi a minha primeira vez A fazer um maquilho e fala Mas sinceramente Eu adorei Acho que foi super giro Estava aqui tipo Numa conversa boa Descontraída Não sei se as frases vão fazer sentido Se isto Seguém faz sentido Porque falámos de muita coisa Mas Eu gostei Espero que vocês tenham gostado Desculpem que o vídeo tenha ficado gigante Mas enquanto estou a maquilhar Que demora Ainda estou a falar Portanto Provavelmente a edição deste vídeo Também vai ficar enorme E pronto É isso Espero que tenham gostado Até o próximo vídeo E um grande beijinho Tchau Ah Não esqueçam de subscrever o canal Tchau